Olá, estamos aqui para mais um dicas e truques na cozinha. Hoje trago para vocês bifinhos de porco com batata sauté e couve salteada. Temos já aqui os nossos bifinhos cortados. Isto era uma pecinha de sensibilmente um quilo. Foi deixada só no vinho tinto com azeite, um bocadinho de azeite, de um dia para o outro. Vamos aproveitar para fazer o molho deste vinho. Vamos temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, sumo de limão. Eu não coloquei limão de um dia para o outro, porque o limão coza carne, então é uma carne diferente. Vamos colocar um pouquinho de alho. Um pouquinho de colorau. Vamos depois, vamos envolver. Vamos, temos aqui a nossa batatinha que vamos saltear com sal, com salsa, com pimenta, um bocadinho de pimenta, um bocadinho de manteiga. E vamos fazer o mesmo com o ovo. Agora vamos colocar, já temos aqui o nosso sauté, aqui deste lado, um bocadinho de gordura. Neste caso, um bocadinho de azeite. Vamos fritar os nossos bifes e vamos colocar aqui um pouquinho de alho. Pode ser com casca, neste caso tenho os bifes com casca. Depois aproveitamos e salteamos os nossos, as nossas couves, as nossas batatinhas. Vamos deixar agora a fritar. Olha só, já temos os nossos piquinhos prontos. Já estão bem fritinhos. Vamos aproveitar e vamos saltear a nossa couve com o sabor da carne, que vai dar outro. Vamos colocar aqui a nossa couvezinha. Vamos deixar ela bochar. Vamos temperar, vamos temperar, com um pouquinho de tala, um pouco de pimenta, neste caso pimenta preta ou branca. Vamos tapar, vamos esperar que ela cozinhe. Pessoal, já temos a nossa couve salteada. Agora vamos colocar aqui, vamos reservar, para empatarmos o nosso prato. Entretanto, vamos saltear as nossas batatinhas. Pessoal, vamos colocar uma colher de manteiga. Vamos colocar um pouquinho de alho picado. Vamos deixar derreter a manteiga, um pouquinho. Vamos saltear a nossa batatinha. Vamos colocar um pouquinho de salsa picada. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de salsinha ou alfrentes. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Vamos deixar-se saltar. Vamos aguardar aqui. Já temos as nossas batatinhas de salteia salteadas. Vamos reservar aqui, para montarmos o nosso pratinho. E, por fim, vamos fazermos o nosso molho. Vamos colocar aqui uma colher de manteiga. A derrepera. E vamos aproveitar o nosso molho. Aquele vinho que nós deixamos, a nossa carne e o azeite. Vamos aproveitar e vamos fazer o molho para a nossa carne. Vamos deixar descer. Vamos colocar um bocadinho de farinha e água diluída. Para engorsarmos o nosso molho. Vamos deixar apurar. Olha só, já temos o nosso molho. Agora vamos começar aqui o nosso empratamento. Uma coisa bem simples. Vou mostrar aqui o nosso pratinho. Vou colocar aqui uma camazinha de legumes. Vou colocar umas batatinhas aqui em redor. E vamos colocar os nossos bifinhos. Vamos colocar aqui dois bifinhos. O nosso bote aqui do lado. E um pouquinho aqui por cima. Bem molhadinho. Vamos colocar uma salsinha. A salsinha é em homenagem ao meu velhote. Espero que vocês tenham gostado da minha receita de hoje. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto